Caras e caros barcelenses, Nesta quadra natalícia, venho em meu nome pessoal e em nome do município de Barcelos endereçar uma mensagem de esperança, de solidariedade, de amor e concórdia. O Natal é seguramente uma das datas mais significativas do calendário cristão. Mas o Natal é também, não importa a cor, o género, a origem, a nacionalidade ou religião, simultaneamente tempo de reflexão e de sonhos. Como sabemos, o mundo atravessa tempos muito difíceis. Importa, pois, encarnando o espírito natalício, invocar os mais importantes valores humanistas e fazer votos para que possamos viver momentos de paz e de felicidade. Aproveitemos o espírito desta quadra natalícia para reforçarmos os sentimentos de tolerância e solidariedade, dando e sentindo o calor de um abraço, a alegria de um sorriso, o afeto de um olhar. Quero também, uma vez mais, convidar todas as pessoas a visitar Barcelos nesta época tão especial e a participar no programa de animação que temos até ao final do ano. Finalmente, desejo a todos os barcelenses votos de bom Natal, festas felizes e um próspero ano novo. Música 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 Música